Fala torcida palmeirense, torcida que canta e vibra a melhor do Brasil quem tem mais tem 10, quem não tem, corra atrás galera palmeirense está iniciando mais um vídeo no canal Verdão Campeão onde você torcedor tem voz e vez aqui no canal Verdão Campeão a participação de vocês aqui é muito importante eu valorizo cada um de vocês que está sempre participando aqui no canal Verdão Campeão então continue mandando seu áudio para a gente participar aqui todos os dias então, olha bem, antes de eu soltar aqui o áudio da galera de hoje eu quero falar aqui uma notícia jogador brasileiro que custou 93 milhões de reais coloca palmeiras no nível de clubes europeus é isso mesmo que você ouviu, torcedor palmeirense o meia aí Bruno Guimarães que vestiu a camisa do Atlético Paranaense foi vendido ao Lyon da França impressionante aí, 93 milhões de reais a passagem dele pelo Brasil foi muito boa e lhe rendeu um prosseguimento importante na carreira ao todo, fez 105 jogos pelo Atlético Paranaense e ajudou na conquista da Copa do Brasil e ele disse aí que a estrutura do Palmeiras a qualidade dos jogadores do Palmeiras ele disputaria o campeonato francês sem nenhum problema e disputaria para ser campeão e aí, torcedor palmeirense vocês concordam aí com o Bruno Guimarães? a gente sabe que lá na França o único time a ser batido lá é o PSG do Neymar que é um time fortíssimo aí não só na França, mas na Europa também na Europa toda também mas o campeonato francês esse time do Palmeiras aí conseguiria aí disputar pau a pau aí para ser campeão para o Bruno Guimarães ele disse que sim e aí? eu deixo essa pergunta para vocês torcedores palmeirense então vamos lá, olhe bem uma notícia boa aí da volta do futebol clubes ingleses chegam a um acordo e retornam aos treinamentos nesta terça-feira então galera o futebol aí pelo mundo aí está votando devagarzinho na Alemanha já votou o futebol já teve seis jogos nesse final de semana jogos importantes aí teve até clássico na Alemanha então o futebol está perto de votar torcedor palmeirense e pode ter certeza que aqui no Brasil não vai ser diferente essa volta do futebol aí pelo mundo aí vai incentivar aí o futebol brasileiro voltar também logicamente com todos os cuidados possíveis que tem que tomar, né? então só digo essa coisa para você o futebol está perto de votar aqui no Brasil também vamos torcer vamos orar pedir a Deus para que isso acabe logo e que a gente possa voltar aí ter as nossas vidas normais então vamos começar aqui iniciar colocar o áudio da galera para a gente ver o que os torcedores do Palmeiras está falando está querendo saber dando a sua opinião vamos que vamos e vamos ouvir aí o primeiro áudio de hoje vamos lá boa tarde meu querido boa tarde Jesus te abençoe meu filho amém está falando Manuel daqui da Paraíba Manuel da Paraíba um grande abraço vou dizer uma coisa para você porque é o seguinte porque estou aqui na casa da minha mãe meu padrasto meu padrasto ele é São Paulino e ele fala que Palmeiras é freguês de São Paulo Palmeiras é freguês de São Paulo toda vez quando pega São Paulo bate no São Paulo não entendo isso aí e eles falam que Palmeiras também não tem mundial está entendendo ele fala que a FIFA e a CBF não reconheceram o título do Palmeiras mas para mim eu sinto que Palmeiras tem o mundial está na história está no clube e está em todos os palmeirenses eu acredito que ele tem porque eles falam que não tem e eles falam que Palmeiras é freguês através de títulos que São Paulo tem mais títulos essas coisas tudinho está entendendo e eles falam que Palmeiras também não tem direito não porque quem tem direito é a Crefisa porque se a Crefisa sair hoje Palmeiras falha Palmeiras cai para a segunda divisão e a maioria que caiu o jogador tudinho aí é tudo da Crefisa e o jogador da base é da Crefisa Palmeiras entende porque Palmeiras está forralido porque Palmeiras depende da Crefisa não depende dele mesmo não porque se a Crefisa saísse hoje Palmeiras está na segunda divisão na segunda e terceira divisão porque não tem dinheiro Palmeiras e aí eu ficar no meio dos três três quatro São Paulino meu irmão não é fácil não eu tenho que enfrentar os três três quatro São Paulino tem que enfrentar porque eu sozinho é pressão estou dizendo a você não é fácil não meu amigo Manuel da Paraíba eu vou dizer uma coisa para você ficar no meio entre quatro cinco São Paulino eu digo que é fácil sim porque se ele fala que o Palmeiras é freguês do São Paulo se for dentro de campo a gente viu nos últimos anos que o Palmeiras sempre vem ganhando do São Paulo no Allianz Parque é só goleada como diz o nosso Dudu quando chega lá no Allianz Parque toma três quatro gol de cobertura um monte de coisa então eu digo uma coisa para você é fácil sim e quando ele fala em relação a títulos como é que o São Paulo tem mais título do que o Palmeiras quantos brasileiros o São Paulo tem tem seis o Palmeiras tem dez quantas copas do Brasil o São Paulo tem não tem nenhuma o nosso Palmeiras tem três eles tem mais libertadores e mundiais mas dizer que ele tem mais título do que o Palmeiras em geral não tem não tem assim o São Paulo é um adversário fortíssimo na história do Palmeiras o Palmeiras tem uma boa vantagem no Santos o Palmeiras tem mais vitória do que os Gambá e quando fala São Paulo está pau a pau ali então o Palmeiras não leva muita vantagem em jogos contra o São Paulo mas falar que o Palmeiras é freguês do São Paulo está de plena sacanagem meu amigo está de plena sacanagem porque o nosso Palmeiras vem sempre ganhando do São Paulo e vem sempre humilhando eles dentro de campo porque é uma goleada atrás da outra e no nosso Aliança Parque o São Paulo não conseguiu ganhar nenhuma partida só toma goleada lá hoje quando a gente enfrenta o São Paulo a gente tem certeza que o nosso Palmeiras vai ganhar então quem é freguês aqui? quem é o nosso freguês? lá atrás de 2014 para trás realmente o Palmeiras sofreu muito com o time do São Paulo porque nosso time era horrível nosso time era horrível não conseguia não conseguia ganhar de ninguém mas lá em 2008 quando a gente foi campeão paulista a gente eliminou quem na semifinal o São Paulo né? então diga pra ele aí que quem é o nosso freguês nos últimos anos aí são eles e o nosso Palmeiras tem 10 campeonatos brasileiros e 3 Copas do Brasil aonde eles não tem nenhuma então muito obrigado aí ao Manuel da Paraíba pelo seu áudio e pela sua participação vamos passar aqui para o próximo áudio vamos lá boa noite Ana você tem uma boa noite aí meu parceiro é o Leandro de Goiás Leandro de Goiás um grande abraço eu acho que o Palmeiras deveria vender o Gabriel o Verão porque com a chegada do Rony ele não vai ter tantas oportunidades porque a torcida ninguém está gostando da posição que ele está colocando o Dudu para jogar certo? e no meu pensamento eu acho que ele deve vender sim o dinheiro que entrar ele pode ajudar a bater um pouco da dívida com a Crefisa né para diminuir mais um caça e pode também fazer contratações pontuais do meu ponto de vista o Casares seria uma oportunidade boa para o Palmeiras contratar ele agora já está afim de contrato não vai renovar com o Atlético certo? e eu acho que seria uma boa para o Palmeiras com o Vandelei no comando com certeza o Casares vai jogar ele é um bom jogador precisa ter rédeas curtas para ele com o Vandelei não se brinca é um professor muito bom nesses aspectos então eu creio que deve vender o Lucas do Verão apesar que é um bom jogador tem um futuro brilhante com o Palmeiras mas se deixar ele com o Rony nenhum dos dois vão aparecer no Palmeiras certo? então eu acho melhor vender ele dar oportunidade para o Rony que é um baita jogador que vai agregar bastante nos Palmeiras que chegou com vontade de jogar bola então eu penso em isso manda um sal para mim boa noite e uma boa noite para todos os torcedores do nosso Alve Verde até mais com Deus amém amigo muito obrigado ao Leandro de Goiás fica com Deus também meu amigo olhe bem você falou uma coisa muito importante o Palmeiras vendeu Gabriel Verón para diminuir a dívida com a Crefisa e trazer contratações pontuais que o nosso Palmeiras está precisando um camisa 10 um lateral direito um centroavante com muita qualidade um goleador que vai ajudar muito essa equipe do Palmeiras então olhe bem eu também não sou de acordo de vender o Gabriel Verón é um jogador que tem bastante qualidade é uma joia da nossa base e só que pensando nesse lado de quitar algumas dívidas de trazer contratações pontuais é uma boa pensando dessa forma é uma boa vender o Gabriel Verón agora vender por muita grana por muita grana mesmo na casa aí de 40 milhões de euros para cima se for nesse valor pode vender tranquilamente agora se for 20 milhões de euros 25 aí eu não sou a favor não tem que vender caríssimo porque quem quer os clubes europeus que querem tirar ele do nosso Palmeiras porque olha bem cada jogador pereba lá na Europa custa 40 50 milhões de euros e porque eles chegam aqui quer comprar nossos melhores jogadores a preço de banana isso não existe a nossa nosso Palmeiras tem que começar e aprender a vender a nossa joia da base que vem crescendo a cada ano que passa vem surgindo ótimos jogadores e nos últimos anos o Alexandre Matos vendeu nossa joia é preço de banana então isso tem que mudar Palmeiras tem que saber vender nossos jogadores vender por muita grana e você falou aí do Cazares que não vai renovar com Atlético Mineiro eu gosto do Cazares ele é um bom meia eu acredito que como você falou aí trabalhando com Vanderlei Luxemburgo ele ia entrar na linha ia começar a jogar muita bola só o que está pesando nesse momento é uma declaração que ele falou agora há pouco que o sonho dele é de jogar nos Gambá então isso irritou a torcida palmeirense me irritou também como é que um jogador o cara não vai renovar com o Atlético Mineiro e já está se jogando lá para os Gambá os Gambá não tem dinheiro para contratar ninguém mais será que ele vai querer reduzir o salário dele para jogar nos Gambá ou o Palmeiras vai lá tentar contratar o Cazares pensando no futebol o Cazares é uma boa opção para o meio de campo do Palmeiras só o que está pesando foi essa declaração do Cazares mas eu deixo essa pergunta para você torcedor palmeirense no próximo vídeo no vídeo de amanhã eu quero saber de vocês a partir de agora começa a mandar áudio sobre o Cazares o Cazares é uma boa para o Palmeiras você quer o Cazares no Palmeiras o Cazares de camisa 10 do Palmeiras trabalhando com Wanderlei Luxemburgo seria uma boa seria esse 10 que a gente estava precisando então comece a mandar o seu áudio a partir de agora para a gente gravar esse vídeo amanhã então muito obrigado aí ao Leandro de Goiás um grande salve para você tamo junto e é nóis e vamos para o próximo áudio agora vamos lá boa tarde meu amigo Jean aqui quem fala é teu amigo Alisson de São José da Laje Alagoas meu amigo Jean Alisson de Alagoas eu quero lhe perguntar se você acha que esse negócio de dizer que Matos vai votar para o Palmeiras isso é verdade porque eu vejo bem dizer direto as pessoas dizendo assim Matos vai votar para o Palmeiras Matos é do Palmeiras e como você sabe a torcida organizada não quer aquele cara porque ele é um cara muito ruim aí você que tem de futebol mais do que eu será que esse negócio é verdade essa volta de Matos para o Palmeiras porque aquele cara é muito ruim pense no diretor ruim muito obrigado ao Alisson de Alagoas muito obrigado meu amigo você está participando aqui no canal Verdão Campeão olhe bem quem tirou o Alexandre Matos do Palmeiras foi a organizada do Palmeiras Mancha Verde com todo aquele protesto aquela pressão e não tinha como ele continuar no nosso Palmeiras porque a nossa torcida não ia ter paz enquanto o Alexandre Matos não saísse do Palmeiras e com tantas ameaças protesto da Mancha Verde a Mancha Verde conseguiu o que ele queria e foi demitido aí de uma vez só Mano Menezes e o Alexandre Matos olhe bem a Leila Pereira ela gosta muito do Alexandre Matos ela vive elogiando sempre o Alexandre Matos e a Leila Pereira aí vai ser candidata a ser a próxima presidente do Palmeiras e recentemente agora o Alexandre Matos deu uma declaração aí falando que se a Leila Pereira for presidente do Palmeiras e quiser contar com ele ele volta para o Palmeiras sem problema nenhum aí vocês vão perguntar e a Mancha Verde a Mancha Verde não quer o Alexandre Matos no Palmeiras aí eu digo para você hoje quem é que está super amigável com a Mancha Verde quem é que comprou a Mancha Verde quem é que banca a Mancha Verde principalmente no Carnaval quem é torcedor palmeirense vocês sabem quem é que está bancando quase tudo lá a Leila Pereira então se a Leila Pereira falar para a Mancha Verde eu vou trazer o Alexandre Matos e quero que vocês fiquem caladinhos a Mancha Verde vai falar o que a Mancha Verde vai quebrar o vínculo com a Leila Pereira vai deixar de ganhar dinheiro aí para bancar o Carnaval da Mancha Verde a Mancha Verde hoje está comprada pela Leila Pereira pode ter certeza disso então se a Leila Pereira chamar o Alexandre Matos pode ter certeza que ele volta para o Palmeiras e se brincar se não tiver já tudo esquematizado para quando a Leila Pereira voltar o Alexandre Matos voltar para o nosso Palmeiras é eu deixo essa dúvida no ar aí para vocês torcedores palmeirense para o cara falar isso em público agora há pouco se a Leila Pereira for presidente que ela pode contar com ele e a Leila Pereira sempre vem elogiando o Alexandre Matos alguma coisa tem aí alguma coisa tem aí então vamos lá vamos para o próximo áudio e último do vídeo de hoje vamos lá boa tarde boa tarde verdão campeão quem nos fala é o amigo Naldinho Naldinho da Bahia da Bahia e eu não sou outro que não concordo com a venda do Gabriel Verão o Gabriel Verão tem que ficar pelo menos esse ano porque ele já está bem dizendo a metade do ano no nosso Palmeiras e o ano que vem começar o ano que vem concordo com o rapaz que falou o Eduardo o Gabriel Verão aconteceu um camisa 10 do Palmeiras agora porque não tem tem que ter mais nenhum teste juntando os três não dá um não vai jogar responsabilidade toda para ele porque ele é um é um menino mas dá uma chance dá uma oportunidade melhor do que as pernas do palco que estão lá ganhando fortuna e não faz nada é isso aí um abraço aí meu amigo Gerard e a colega sua e Felipe Melo é o cara também desse time do Palmeiras valeu aí ao Naldinho da Bahia que hoje está em Minas Gerais um grande abraço para você e muito obrigado pela sua participação pois é a gente já falou aqui nesse vídeo sobre uma possível venda o que eu acho dessa venda do Gabriel Verão eu acho que como o rapaz do áudio anterior disse que com a chegada do Rony tirou o espaço do Gabriel Verão mas eu digo uma coisa para você dá para o Gabriel Verão jogar sim nesse ano a gente viu que o Dudu em muitos jogos está jogando aí pelo meio de campo como camisa 10 então quando o Dudu jogar como camisa 10 por que não colocar o Gabriel Verão para jogar Rony numa ponta e Gabriel Verão na outra ponta e o Dudu no meio dá para jogar sim dá para colocar o Gabriel Verão sim dá para insistir aí nessa escalação pelo menos no campeonato brasileiro onde vai ter jogos aí contra times pequenos que dá para testar essa nova essa nova escalação porque a gente já viu aí Dudu e Rony jogando pelas pontas por que a gente não pode ver o Rony e o Gabriel Verão e o Dudu jogando pelas pontas se eu não me engano a gente viu aí contra o Santos no campeonato paulista no segundo tempo onde o Palmeiras empatou com o Santos 0x0 e o primeiro tempo do Palmeiras foi horrível e quando fez essa troca aí botou Rony Gabriel Verão e Dudu pelo meio o time do Palmeiras jogou muita bola e criou várias oportunidades aí de ganhar aquele jogo você se lembra do segundo tempo do Palmeiras desse jogo o quanto que o Palmeiras jogou bem nesse segundo tempo o Palmeiras jogou muito bem uma correria danada com o Dudu ali pelo meio e vale lembrar que o Dudu jogou muito bem jogando pelo meio nesse jogo viu então por que não colocar o Gabriel Verão por que não insistir nessa escalação se nesse jogo aí esse trio aí Gabriel Verão Dudu e Rony foi muito bem por que não insistir Vanderlei Luxemburgo e sobre a venda do Gabriel Verão eu já falei aqui sobre essa venda né que se for pra vender aí tem que ser por muita grana se não deixa o moleque lá no nosso Palmeiras o moleque tem talento o moleque tem muito potencial aí pra dar muita alegria a nossa torcida palmeirense então galera continue mandando o seu áudio mande aí o seu áudio aí sobre o Cazares o Cazares é uma boa para esse meio de campo do Palmeiras só tá passando aqui um helicóptero aqui deixa esse helicóptero passar né eu emprestei o cara e o cara tá vindo deixar aí brincadeira galera mas mande o seu áudio falando sobre o Cazares pra gente gravar o vídeo de amanhã e eu quero ouvir a opinião de vocês aí sobre o Cazares vamos esquecer aí essa declaração que ele falou que o sonho deles é jogar nos gambá vamos pensar só no futebol pensar no meio de campo do Palmeiras pensar na bola do Cazares o Cazares é uma boa pra esse meio de campo do Palmeiras é uma boa oportunidade aí no mercado já que o Cazares não vai renovar com o Atlético Mineiro então mande o seu áudio mande a sua opinião sobre esse jogador Cazares então galera muito obrigado por estar participando aqui no canal Verdão Campeão por estar assistindo por estar gostando por estar mandando os seus áudios aí pra gente colocar aqui no canal muito obrigado a galera que tá comentando deixando o seu like quem não foi inscrito no canal se inscreva no canal o YouTube tá passando por uma crise também aí não está notificando muitas pessoas vocês podem ver aí que os vídeos do canal Verdão Campeão não tá dando muitas visualizações por conta dessa crise que estamos passando então todo mundo tá sendo prejudicado nessa crise então eu espero do fundo do coração que essa crise aí acabe o mais rápido possível pra gente voltar a nossas vidas normais então se vocês puderem aí divulgar os vídeos do canal Verdão Campeão compartilhar aí pra seus amigos palmeirense pra que esse vídeo aí possa ir para mais palmeirense pra ajudar o meu trabalho pra ajudar a divulgar aí o áudio de vocês também então eu agradeço muito se vocês fizerem isso e volto a dizer quem tiver Telegram baixe o Telegram quem não tiver baixe o Telegram e quem tiver vá lá no no Telegram e procure lá o Verdão Campeão pra gente aí fazer uma massa de inscritos lá e eu divulgar os vídeos do canal Verdão Campeão lá porque o YouTube não está notificando muitas pessoas muitas pessoas estão reclamando que não está recebendo a notificação dos vídeos do canal Verdão Campeão então eu conto com a ajuda de vocês então muito obrigado a todos fiquem com Deus e avante palestra fui do canal do canal do canal Obrigado.